O Parque Checo Mendes, ele funciona de terça a domingo. Ele é gratuito. O parque, ele tem uma fauna nativa. Então, por exemplo, com relação a aves, nós já temos descrito 130 espécies de aves que vivem em liberdade. O jacaré é fácil encontrar na lagoa, capivara, preguiça. E dentro do nosso Programa de Educação Ambiental, que é bem forte no Parque Checo Mendes, nós temos um calendário anual com 22 eventos educativos. Nós temos oficinas para as comunidades. O Parque Checo Mendes tem três comunidades no entorno. E aí nós trabalhamos bastante com esses alunos. Vem escolas de muito longe. Vem muita escola de Santa Cruz, vem escola de Campo Grande, vem escola do Flamengo, de Ipanema, Copacabana. As ruas do Recreio, elas são muito parecidas. As pessoas confundem. Eu acho que um sistema de sinalização nessas vias principais, principalmente essas que estão construindo, isso vai facilitar muito. Não só para o Parque Checo Mendes, mas para os outros parques naturais que não são conhecidos. Eu era diretor de uma empresa imobiliária há muitos anos atrás. E eu tinha essa área que eu recebeu como par de pagamento na venda do imóvel. Era um matagal terrível. Então, eu dei um sentido econômico à área. E depois de uns 15 anos, vocês têm aqui esse resultado. Eu sou um dos maiores produtores de palmeiras ornamentais do Brasil. Nós temos uma área de 200 mil metros quadrados, com mais de 150 espécies de palmeiras do mundo todo, nativas e exóticas. O ar trans-oeste foi uma coisa muito interessante. Nós fomos procurados para transplantar palmeiras. Estavam exatamente no aspecto frontal do túnel Grota Funda. que eram 42 palmeiras de 25 a 30 metros de altura, que tinham que ser retiradas da sua parte frontal e alinhadas ao longo da saída do túnel na Via Expressa. E fizemos isso em 30 dias. E a grande vitória nossa é que todas sobreviveram. É facílimo chegar aqui. O movimento agora, com a trans-oeste que está sendo inaugurada, ela vai propiciar a chegada de pessoal que vem lá da Zona Sul, ou da Barra, de qualquer bairro, chegar rapidamente aqui no nosso horto. e aí 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 e aí